Mudando de assunto, vamos direto para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde está ele, nosso repórter Gerson Vassoff. Gerson, bom dia! O que foi pautado hoje aí na Casa de Leis do Estado de Mato Grosso do Sul? Muito bom dia para vocês, para todos que estão aí em Três Lagoas. Vou levar para vocês aí um breve resumo da sessão de hoje, a primeira sessão dessa semana aqui na Assembleia Legislativa e que foi bastante movimentada, viu? Diversos projetos de lei e indicações foram apresentados pelos nossos deputados estaduais. Eu vou falar rapidinho sobre alguns. O deputado Pedro Kemp, ele apresentou um projeto de lei que define a presença de fios desocupados e soltos em postes de viagens públicas e áreas rurais daqui como prejudiciais ao meio ambiente. Com isso, as empresas responsáveis serão então responsabilizadas e penalizadas quando esses fios forem encontrados soltos e em desuso, tá? Elas serão penalizadas com multas. Continuando ainda sobre a sessão, teve um outro projeto de lei também, apresentado pelo deputado Rafael Tavares. Ele é um projeto de lei que regula a alocação de equipamentos esportivos aqui em Campo Grande. E, finalizando, o deputado Pedro Oceano Neto, do PSD, ele falou sobre duas audiências públicas que estão se aproximando aqui em Mato Grosso do Sul, viu? A primeira delas é uma audiência pública que será realizada no dia 26 desse mês, aqui em Campo Grande, para discutir a questão da reforma tributária. O deputado Pedro Oceano Neto está bastante preocupado com essa reforma e ele diz que o objetivo dessa audiência é discutir a reforma tributária e falar sobre as perdas que Mato Grosso do Sul deve ter com essa reforma. Entre elas, a perda do incentivo fiscal. Ele diz que o assunto, ele é bem-vindo para estados muito já industrializados, como Rio de Janeiro e São Paulo, que são grandes estados aqui do país, mas que Mato Grosso do Sul ainda precisa do incentivo fiscal. E com essa reforma, o incentivo fiscal seria perdido e as indústrias aqui de Mato Grosso do Sul seriam fortemente afetadas. A outra audiência pública que também está se aproximando e também será realizada nesse mês, é no dia 27 desse mês, só que ela será realizada em Dourado. É uma segunda audiência pública para discutir a situação da Malha Oeste lá no município de Dourado. O governador do estado está já alinhado com essa audiência e está trabalhando para que o presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da NUQB, Felipe Queiroz, esteja presente também nessa audiência pública, que então para continuar discutindo aí a relicitação da Malha Oeste lá em Dourado. Então, alguns destaques do que foi discutido hoje aqui na Assembleia Legislativa. Está certo, Gerson, o assofo direto da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, lá no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Agora, Gerson, um breve panorama aí do clima aí da nossa capital aí. Estou vendo que o céu está meio cinzento, ainda está com clima de inverno, na verdade? Olha, está fresquinho ainda por aqui, 20 graus, mas como vocês podem ver aqui atrás, o solzão já deu as caras hoje, viu? A gente pensava que o dia ia ser nublado, mas nada disso, nada de nuvens no céu, muito sol por aqui. A mínima hoje é para 16 graus, máxima 28, e nesse momento faz 23 graus aqui em Campo Grande, tá? Está certo, o seu Gerson, o assofo, você viu aí, né, rapaz? O pessoal está aqui perguntando, você não vai falar dele, do look dele? Eu falei, calma, gente, calma, hoje nosso amigo está aí trajado, né, a nível TVC agora, trazendo as informações direto da Casa de Leis. Obrigado, viu, seu Gerson Vassofo, pela sua participação e mostrar aqui para nós aqui como o homem deve se portar nesta elegância, se vestir aí nessa moda outono-inverno. Obrigadão, ótima tarde de trabalho para você. Tentando sempre acompanhar o seu estilo aí, Zé, bom trabalho para vocês em Três Lagoas, até amanhã.